Continuou em estado grave o único sobrevivente de um acidente que matou 12 pessoas no interior de Minas Gerais. Entre as vítimas estão uma criança e uma adolescente. A tragédia teria acontecido por causa do galho de uma árvore. A van que teria provocado o acidente bateu em um caminhão carregado de limões. 12 pessoas morreram, entre elas uma criança. Apenas um passageiro sobreviveu. A van levava trabalhadores rurais de Januária e São João da Ponte para uma fazenda em patrocínio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista tentou desviar de um tronco de árvore e invadiu a pista contrária, batendo de frente com o caminhão. No local do acidente, do lado da pista, da rodovia, havia uma árvore cujo tronco estava todo queimado e um galho dela, um galho grande, caiu sobre a pista. Os corpos foram trazidos aqui para o IML de Patos de Minas. O motorista do caminhão era da cidade de Itabaiana, no Sergipe. Já as outras vítimas que estavam na van eram do norte de Minas Gerais. O único sobrevivente dessa tragédia é Mário Teixeira Xavier, de 26 anos, que segue internado em estado grave. A cerca de um quilômetro do local do acidente, entre a van e o caminhão, o Corpo de Bombeiros se deparou com mais uma batida, dessa vez envolvendo dois caminhões. Essa colisão bloqueou a pista. O condutor da carreta estava preso entre as ferragens. Nós fizemos a retirada, a abertura da cabine com o equipamento desencarcerador para que a gente pudesse acessar o condutor. Felizmente, ele não tinha ferimentos aparentes. Ele dispensou a condução para o hospital, permaneceu no local.